Fala galera, aqui é o Jorge da Quero Quiro E eu tenho uma novidade muito legal pra contar pra vocês A nossa nova unidade em Moema Tá quase pronta Ela fica ali na Avenida Ibirapuera Ao lado da Estação Moema Então se você mora aí por perto ou trabalha por aí Fica ligado, segue a gente no Instagram Quero 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 Praxia Porque lá a gente tá postando todo o passo a passo Da nossa reforma e quando vai inaugurar Então segue a gente lá E é isso, bora pro vídeo Fala galera, aqui é o Rodrigo Galenau Hoje eu tô aqui com o Luiz O Luiz ele já veio fazer Aquiropraxia aqui na clínica uns 3 anos Atrás, fez uma avaliação Depois passou um tempo Sem vir e semana passada Ele retornou, né Luiz? Tava com uma queixinha de dor Na parte da cervical Tapézios ali atrás A gente ajustou E eu trouxe aí pra uma segunda sessão Pra ele dar o feedback de como ele ficou Contar como ele tava E a gente fazer um novo ajuste E aí Lu, conta pra galera Como é que você tava na semana passada O que que aconteceu? Perfeito Semana passada eu fui tentar levantar da cama E eu dei um mau jeito Eu levantei como todo mundo levanta De frente E eu senti na hora uma fisgada nas costas Fui dormir de novo dolorido assim Com aqui tudo rígido Bem rígido mesmo E aí eu vim pra cá cheio de dor Então a gente fez os ajustes Saindo daqui eu já tive a sensação Que já tava muito melhor Então mesmo com limitação de movimento Eu cheguei aqui Eu não conseguia virar mais do que isso Assim E logo após a sessão eu percebi Que sim eu conseguia Agora eu tô conseguindo Mas ainda tá um pouco doloridinho Eu acho que melhorou uns 70% 70% Desde a semana passada Mas agora como eu comecei a fazer academia Essa semana eu também queria ter certeza Que meu corpo não tava voltando pro estágio Que ele tava antes Pra que eu consiga me exercitar De maneira mais segura Perfeito Na avaliação eu comentei com você né Da necessidade de fazer atividade física E da necessidade de fazer um tratamento mesmo Porque com uma sessão ele mesmo falou Melhorou mas não melhorou 100% Tá em 70% aí né Exatamente Então a necessidade de continuar o tratamento Pra gente ir eliminando ainda O que tiver de contratura O que tiver de subluxação Pra você ficar zerado E voltar a sentir o seu corpo 100% de novo Perfeito Então que ótimo que você já começou a academia Que você já tá treinando Isso é maravilhoso Vai te ajudar a se manter bem sozinho depois E aquilo vai te ajudando ali A se manter bem com uma prevenção mesmo Sim, perfeito Então assim Acho que muita gente já passou por isso né De levantar da cama E sentir fisgar alguma coisa Ou lombar ou cervical Então eu queria aproveitar pra você Mostrar pra galera Como é que foi que você levantou E aonde exatamente você sentiu E eu vou explicar um pouquinho Por que que isso costuma acontecer E como uma dica pra evitar Disso acontecer Perfeito Beleza? Bora lá Então vamos lá Galera então eu vou pedir pro Lu Mostrar como que ele levantou de manhã Tocou despertador E o que que ele sentiu Vai Beleza Foi basicamente assim Sem apoio nenhum dos braços Eu só realmente Inclinei minha cervical pra frente E foi nesse momento Quando eu cheguei um pouco mais pra frente Não vou repetir agora Quando eu cheguei um pouquinho mais pra frente Eu senti aqui Uma fisgada enorme Pode descansar Beleza Não, beleza E aí você sentiu a fisgada desse lado Exatamente E como é que você levanta no geral? Cara Você faz o abdominal completo assim? Sim Eu geralmente faço exatamente isso Tá Faço exatamente assim pra levantar Tá, beleza Então assim Vou te passar Qual que é o jeito melhor pra levantar Certo? Deita de novo de barriga pra cima Tem que imaginar que assim Você passou várias horas dormindo Certo? Sim O nosso corpo ficou em repouso A gente tem no corpo o sistema de fáscia A fáscia ela é Imagina um macacão Que tá colado no seu corpo Dos pés à cabeça Com fibras em todas as direções Se eu puxar daqui Estica aqui Se eu puxar lá Estica do outro lado Ou seja Ela vai integrar Todo o movimento muscular Todo Ela é repleta de próprio De mecanoceptores Que vão dizer pro seu cérebro Onde o seu corpo tá no espaço E ela depende de estar bem hidratada Pra ela funcionar E ter uma elasticidade legal Então Se você passou Várias horas dormindo Toda aquela água do seu corpo Foi sendo utilizada Pra processos no seu corpo Digestão Etc Você vai Ficando um pouco mais desidratado Durante a noite Na hora que você acorda É natural que a sua face Esteja um pouco mais rígida Se você levanta rápido Sem ter uma preparação Você pode acabar Meio que assustando o seu corpo E ele gerar contraturas De proteção em algumas regiões Então se você faz um movimento mais lento Com mais cuidado Sem forçar Muitos grupos musculares Você previne esses episódios De contratura Certo? Sim Então assim O que você vai fazer? Você acordou de manhã Vira de lado na cama Devagar Deita completamente de lado De frente pra mim Sem jogar a perna Isso Ou seja assim Isso Beleza Você levanta de lado Desse jeito Você vai jogar a perna pra fora E levanta com a ajuda do braço Isso Perfeito Beleza Se você levanta assim Você naturalmente Já vai sentir Provavelmente Ah Tem gente que sente tontura Se levanta muito rápido Levantando assim Você já previne um pouco Essa tontura normal De levantar rápido Sim Mas é legal você sentado Já começar a meio que Se espreguiçar Você já reparou Quem tem bicho em casa Cachorro Gato Que eles estão dormindo Muito tempo Na hora que eles vão se levantar Se espreguiça Tal Isso é um sistema natural Um sistema de pandiculação Que você vai Espreguiçar Pra esticar Essa fáscia Pra preparar O seu sistema Músculo esquelético Pro movimento Do dia a dia Certo? Perfeito E se você começa A fazer isso já sentado Já ajuda Entendeu? Então por exemplo Você levantou Daquele jeito Está aqui Você pode começar Fazendo Um movimento simples De Como se você quisesse Mexer o seu tórax O centro do seu peito Pra frente E pra cima Inspira E solta Pra baixo E aí joga Queixo no peito Levanta Inspira Solta Agora levanta Inspira Olha lá no alto Solta Relaxa Você percebeu Que esse movimento A gente já trabalha Toda a parte Da coluna Entendeu? Pra frente E pra trás Aí você pode virar Devagarzinho Pra um lado Não é pra dar tranco Pra querer estalar Tá bom? É só virar devagarzinho Depois vira pra outro lado Beleza Pode repetir algumas vezes Esse movimento De um lado Outro Ótimo Pode fazer mais uma vez Pra frente Pra trás Isso E agora Espreguiça pra cima Assim Isso Relaxa Aí você vai levantar Levantou Beleza Tá se sentindo bem Aí você pode Espreguiçar mais uma vez Aqui também Pode puxar lá pra cima Puxa o ar Pode até ficar um pouquinho Na ponta do pé Desce Isso Relaxa Aí se você estiver Sentindo bem Pode rodar um pouquinho Pro lado Pro outro Beleza Faz isso Esses movimentos simples Já vão te dar Um pouco mais de Confiança De sensação De que seu corpo acordou Sim Que você pode começar O seu dia Com mais tranquilidade Perfeito Certo? Sim Muito bom Beleza? Faz sentido? Quero ver todo mundo fazendo Não levantar desesperado Com o despertador tocando Certo? Beleza Muito bom Então ó Sinta aqui de novo Por favor Coloca a mão naquele pontinho Que você sentiu Que pisgou mais Aqui Pode relaxar Você sentiu mais pra esquerda? Aí é onde eu senti Pra baixo E pra esquerda Exatamente Tá pegando aqui Um pouquinho? Tá Tá um pouco dolorido Comparado com a semana passada Já tá bem melhor A contratura Diminuiu Mas ainda tem um pouquinho Aqui Você sente a bolinha Sim Já foi feio Foi feio a mesma coisa Mas agora A gente ajustando de novo Soltando um pouco A musculatura Você Seguindo com os treinos A tendência É nos próximos dias Já praticamente zerar Perfeito Beleza? Ótimo Alguma dúvida? Não Tá perfeito Beleza Vamos ajustar então? Bora Você vai deitar De barriga pra baixo Isso Galera Então ó Lembrando que Ela tem aqui na unidade da Paulista Quem tiver interesse Tem link de agendamento Aqui na descrição do vídeo Quando eu fiz aquele movimento De levar o calcanhar Em direção ao glúte Você sentiu Incomodar alguma coisa? Não Tranquilo Tranquilo, né? Percebe a sensação Aqui ó Lado direito Lado esquerdo Tem algum lado mais sensível? Direito Direito? Sim Aqui dói também? Não Tranquilo Tranquilo, né? Ok Fica bem relaxado Ó Deixa a sensação aí pra baixo A gente vai ajustar O quadril aqui Inspira Solta Boa Inspira Solta E aí Relaxa o ombro, fica muito gostoso. Caraca, é muito gostoso. Tudo bom? Tudo bom. E aí? Eu já tava precisando aqui, hein? Nossa. Vocês trabalham muito tempo sentados no computador, homeopsis, né? Sim. Tem que cuidar da coluna. Ó, percebe meu dedo aqui atrás, tá? Lado direito, lado esquerdo. Sim. Quando eu viro pra esquerda, eu empurro o lado direito. Dói? Cara, dói bem pouquinho. E pra esse lado? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Mais um pouquinho às vezes. Tá. Fica mais bem estreito aqui. Deixa eu começar fazendo um ajuste desse lado, tá bom? Uhum. Deixa bem solto a cabeça. Vou fazer um impulso aqui, ó. Tá? Uhum. Inspira. Solta. Boa. Tranquilo? Muito bom. Agora aqui, tá? Uhum. Deixa bem solta. Vou subir um pouquinho mais. Pode apoiar a cabeça mesmo na maca aqui, ó. Tá. Relaxa esse ombro. Deixa bem solta. Essa posição incomoda alguma coisa? Não. Não, tô tranquilo. Beleza. Inspira. Solta. Boa. Muito bom. Deixa bem solta. Beleza. A gente precisava ajustar. A gente mexeu, tá? Uhum. Me pegar um pouco mais essa musculatura. Tá? Tá. Então, vou passar esse massageador em alguns pontos. Eu quero que você faça um movimento enquanto ele tá ativo. Tá. O movimento é cruzar o braço na frente do corpo, aqui assim, ó. Só o esquerdo, tá? Consiga fazer aquele alongamento, sabe? Pra abrir bem a escápula. Tá. Depois você desce o braço na lateral. Uhum. E vai subir o ombro em direção à orelha, assim. Hum. Tá. Tá. Beleza. Só esses dois. Cruzar o braço e subir o outro. E esse vai fazer câmera lenta, tá? Uhum. Mais devagar você fizer, mais eu vou conseguindo pegar várias vidas aqui, tá bom? Tá bom. Tranquilo. Primeiro vamos só relaxar um pouco, normal, assim. Tá forte? Não, tá ótimo. Aí. Vou pegar a continuidade aqui. Vai. Mexe o braço. Isso. Vem devagar. Boa. Dois. Aí. De novo. Sobe. Sobe o braço. Dois. Se não melhorar depois disso, cara. Só cirúrgico. Muito bom. Muito bom, muito bom. Ótimo. Respira fundo. mexe o dono, mexe o pescoço como é que tá a sensação aí? Nossa, muito relaxada bem melhor, parece que tá fluindo mais assim, a energia do corpo muito gostoso, muito bom é isso aí, o que a gente quer é isso o ajuste serve pra gente devolver o movimento pras vértebras, desbloquear ali as subluxações, você sentir que seu corpo tá revigorado você sente que os movimentos estão mais soltos seu sistema nervoso se comunica melhor com o corpo é prevenção mesmo você fazer sua saúde melhorar de dentro pra fora beleza? segue com seus treinos, vai lá fazendo a academia faz, levanta do jeito certo faz aqueles exerciciozinhos antes de levantar, espreguiçar com calma eu acredito que nos próximos dias isso já vai zerar e aí você retorna pra gente dar continuidade no seu tratamento tá bom, pode deixar beleza? quero dizer que finalmente chegou a minha vez é eu como fã do canal que assisto todos os vídeos comento vejo playlist de massagem tô muito feliz de tá aqui gravando legal acho que todo mundo que tá vendo vai pensar isso também chegou a minha vez finalmente que é a vez de vocês também cheguei legal, isso aí galera, então se você curtiu deixa o seu like aqui embaixo se tiver alguma dúvida alguma coisa pode deixar nos comentários a gente faz o máximo possível pra responder todo mundo tem link pra agendamento aqui na descrição meu nome é Rodrigo eu trabalho aqui na Unidade Paulista a gente tá de braços abertos pra receber vocês aqui fechou? quer deixar algum contato? alguma coisa? cara, é muita gente vendo esse vídeo então tá bom acho que não mas eu tô muito feliz muito feliz de ter aqui muito bom então beleza eu que agradeço obrigado você ter aceitado fazer a gravação com a gente acho bem importante pra ajudar a galera a se inspirar um pouquinho mais também a cuidar da saúde e a fazer prevenção mas o que é mais importante beleza? muito bom obrigado até a próxima valeu galera tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma